Olá, boa tarde. É quinta-feira, 2 de abril, e o Redação TVE está começando. O Rio Grande do Sul registrou a quinta morte por coronavírus. Um morador da capital de 59 anos que estava internado no Hospital Mãe de Deus desde o dia 20 de março. O paciente não tinha histórico de doenças crônicas. O Estado soma agora 334 casos confirmados da doença, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde. Vamos ver então como está o cenário no Brasil e no mundo. Os dados mais recentes do Ministério da Saúde mostram 6.836 casos confirmados de coronavírus e 241 mortes. O Rio Grande do Sul é o sexto estado com o maior número de casos. No mundo inteiro, o número de infectados pode chegar a 1 milhão nesta sexta-feira, com 50 mil mortes. A Itália segue sendo o país com o maior número de óbitos, 13 mil. A Espanha, nesta quinta, superou a marca das 10 mil mortes. Já o maior número de infectados se encontra nos Estados Unidos. São mais de 215 mil casos, com 5 mil óbitos. E agora nós vamos direto a Los Angeles conversar com o Theodore Robert Young, que é vice-diretor de uma faculdade de arte e design. Ele que é norte-americano, mas fala português fluentemente há 40 anos. Olá, Theodore, tudo bem? Me escuta bem? Oi, tudo bem. Me escuto, sim. Certo. As últimas notícias são de que nos Estados Unidos houve aí um recorde de mortes em 24 horas. Vocês receberam como essas informações? É, por um lado, é assustador, mas a questão é que a gente não está vendo isso muito na rua, então é difícil aceitar, no sentido que as pessoas não estão sentindo tanto estresse pela presença direta da doença. Não é uma coisa que tu vê na rua, tu vê rua vazia. Mas sabemos dos números, sabemos dos perigos. E, claro, aqui na Califórnia não está tão mal quanto em Nova Iorque, por exemplo. E quais são as perspectivas em relação ao avanço da doença? Estão dizendo que podemos esperar que piora muito. E eu acredito que, sim, tem muita diferença regional. Por exemplo, aqui dentro da Califórnia, eu estou em Los Angeles. Por exemplo, em Los Angeles, o impacto não é tão grande quanto em São Francisco. E isso, eu acredito que devido à densidade da população. E Los Angeles é uma cidade muito espalhada. E as pessoas aqui, eu acho que estão respeitando um pouquinho mais a questão do distanciamento social. E quais são as medidas aí que o governo da Califórnia tem tomado? Bem, fechamos as escolas. Eu sou vice-reitor de uma faculdade. Nós fechamos faz 23 dias já. Estamos fazendo todo o ensino online. As escolas públicas também fecharam. Faz duas semanas e anunciaram que vão continuar fechados. O resto do ano letivo, que termina em junho. Submercados estão abertos, mas estão deixando as pessoas entrarem aos poucos. E a maior parte do comércio está fechado. A não ser serviços que podem prestar, tipo, um restaurante, comida, de modo geral. Pode ir pegar, mas eles vão entregar na porta do carro. Ninguém entra dentro do lugar. Bom, e a sua rotina também mudou bastante, não é? Mudou muito. Eu estou trabalhando aqui em casa. Pessoalmente, eu tenho muito mais... Desculpa, eu estou em casa. Então, subiu agora no colo um gato. Então, coisas assim. Eu tenho reuniões todo dia, a partir das oito da manhã, tudo pelo Zoom, pelo Skype, por coisas assim. E todo mundo tem a mesma coisa. Eu tenho pessoas com criança em casa. Eu tenho dois filhos adolescentes, que é mais fácil. Mas quando tem criança pequena, ou tem cachorro, gato, coisa assim. Então, a vida do domicílio entra no meio do dia a dia do trabalho. Bom, e existe um temor muito grande em relação ao colapso do sistema de saúde, não é? Como é que você vê essa questão? É uma coisa séria. Aqui, eles botaram já... Tem um navio da Marinha, que é um navio hospital, está aqui no Porto de Los Angeles. E começaram a retirar as pessoas doentes, não com coronavírus, dos hospitais, para abrir espaço nos hospitais. Estão montando também hospitais provisórios dentro de uma arena esportiva, nos centros médicos de várias faculdades, lugares assim. Uns hotéis que estavam abandonados estão pensando em transformar no hospital, colocar leitos. Tá certo, então, Theodor Robert Young. Muito obrigada por conversar com a gente, direto aí de Los Angeles. Uma boa tarde para você. Muito obrigado para vocês também. A instabilidade predomina em quase todas as áreas do território gaúcho. Já choveu forte e muitos raios caíram na fronteira com a Argentina. Em alguns lugares, o tempo melhora à noite. Mínima de 19 e máxima de 25 graus em Porto Alegre. Variação entre 16 e 24 no município de São Miguel das Missões. Em Veranópolis, na Serra, os termômetros vão dos 17 aos 23 graus. O prazo para pessoas físicas entregarem a declaração do Imposto de Renda foi estendido até 30 de junho. A decisão de prorrogar o período em dois meses foi tomada pelo governo federal em razão da crise provocada pela pandemia. A Receita admitiu a dificuldade para reunir documentos por causa das limitações de circulação. 32 milhões de declarações são esperadas pelo Fisco. Neste momento de pandemia, a CCR Via Sul está ampliando os serviços voltados aos caminhoneiros nas BRs 101, 290 e 386. Desde ontem, a concessionária iniciou a distribuição de mil kits com itens de alimentação e higiene aos caminhoneiros. Essa ação vem a se somar aos serviços de avaliação de saúde e de desinfecção das cabines dos caminhões. Em diversos locais, também estão sendo disponibilizados borrifadores com álcool gel aos profissionais das estradas. Boas notícias aí vindas da dupla Grenal. Os presidentes do Internacional e do Grêmio, Marcelo Medeiros e Romildo Bolzan, se recuperaram do coronavírus. O mandatário do Inter estava isolado, mas já voltou ao convívio familiar. E em depoimento, ele agradeceu o apoio de todos. Oi, gente. Recebi uma grande notícia hoje. O fim do meu isolamento. Estou liberado. Foram 16 dias isolados, de isolamento completo. Longe de todo mundo. Agora voltei para o convívio da família. Estou muito feliz. E queria agradecer a todos que se manifestaram, me mandando apoio, me mandando uma palavra de carinho, de solidariedade. Apesar de já estar liberado, vou continuar em casa. E é isso aí. Fique em casa, porque assim a gente vai superar essa crise de saúde que nós estamos vivendo. Muito obrigado. Bom, e a nossa produção tentou entrar em contato com o presidente do Grêmio, mas até o fechamento desta edição ele não se manifestou. E agora falamos de cultura. Confira aí mais uma dica do Domício Grilo sobre cinema. Circulando por festivais desde outubro do ano passado, o longa-metragem Aos Olhos de Ernesto, da diretora Ana Luísa Azevedo, é mais uma produção que teve sua estreia nacional adiada. Porém, longe das salas de exibição, a produtora Casa de Cinema de Porto Alegre dá uma forcinha para quem pode ficar em casa. A produtora, com 32 anos de realização audiovisual, está disponibilizando 43 trabalhos, entre curtas-metragens, como Ilha das Flores, Barbosa, O Dia que Dorival Encarou a Guarda, médias-metragens e o longa-metragem Meu Tio Matou um Cara. Ah, e tem mais. Nesta semana, disponibilizamos todos os episódios de Grandes Cenas. Grandes Cenas é uma série que a gente fez para o Canal Curta, em que cada episódio a gente analisa uma grande cena de um filme brasileiro e latino. Entrem lá, assistam Grandes Cenas dos outros filmes da Casa de Cinema e fiquem em casa. A série Grandes Cenas tem a apresentação do ator Matheus Nastergeile e direção de Ana Luís Azevedo e Vicente Moreno e traz realizadores para discutirem a construção de cenas emblemáticas de filmes como Cidade de Deus, Whisky e Pixote. O conteúdo está disponível na plataforma Vimeo, mas acessando o site casadesinepoa.com.br, tu encontra link para todas as produções disponíveis. Tá aí uma boa dica, não é? Bom, e nesse cenário de quarentena, em que os cuidados com idosos e pessoas com doenças crônicas são fundamentais, surgem também boas ideias de solidariedade. É isso mesmo, Lisely? É isso aí, Lívia. Uma dessas ideias é o site ajudacoronavírus.com.br, que liga quem precisa de uma forcinha aos voluntários. A gente conversa agora com o idealizador Pedro Viana. Explica para a gente como está funcionando, Pedro. A plataforma está disponível a todos de forma totalmente voluntária e colaborativa para realmente ajudar o pessoal do grupo de risco, para que elas fiquem em casa de forma preventiva e que consigam manter o conforto, na medida do possível, de se manter em casa com todos os produtos essenciais que a plataforma auxilia a eles, que são alimentos básicos, produtos de higiene e limpeza e também compra de remédios. E é bem simples ali, Pedro. O pessoal entra, tanto para quem quer uma força para o voluntário, só preencher o cadastro ali, né? A gente está mostrando imagens do site. Isso, é assim, é bem intuitivo. Então, tanto quem quer ser voluntário como quem precisa de ajuda é o mesmo site, é o ajudacoronavírus.com.br. Quem quer ser voluntário vai clicar sobre o botão quero ajudar e preencher alguns dados pessoais básicos, tá? Dentre eles, o CEP, onde vive. Também vai informar sua disponibilidade, tá? Porque a gente entende que o voluntário, ele ajude, mas também cumpre as suas obrigações de home office com as determinadas empresas. Então, como tem muitos voluntários, cada um ajuda no seu tempo que realmente pode, né? E assim a gente consegue atender a todos. E para quem precisa de ajuda é ainda mais intuitivo, porque basta acessar a plataforma, acessar o site e já vai estar o formulário de ajuda na primeira tela. Então, pensando em pessoas que possam ter um conhecimento técnico menor, a gente deixa bem claro que quando alguém precisa de ajuda, ela, no ato de procurar o voluntário, os dados de endereço dela não são passados para ninguém. Ninguém tem acesso a nenhum dado dessa pessoa que precisa de ajuda, desse idoso. O único dado de moradia que a gente tem dele é o CEP, tá? Que não diz nada sobre a localização dele, mas que determina a região que ele vive, que a gente pode aproximar um voluntário. A Terezinha e a Ana Carolina curtiram a iniciativa. Tinha dois voluntários na minha região, que é o Parque São Sebastião em Porto Alegre. Até conversei com ele já, com um deles. Enfim, eu queria comprar, eu vou precisar comprar alguma coisa no supermercado. E achei uma ótima ideia. Eu me inscrevi nessa plataforma há uns dias atrás e hoje uma senhora idosa me contratou pedindo para eu comprar pão para ela. E foi uma experiência muito legal, muito positiva. Porque a senhora era muito querida e eu fiquei me sentindo muito feliz e muito útil de poder ajudar. Bom, e hoje, 2 de abril, é o dia mundial da conscientização do autismo. Uma data fundamental para chamar a atenção para esse transtorno que afeta o desenvolvimento de crianças e que muitas vezes passa despercebido por pais e educadores. Diante disso, um diagnóstico precoce é essencial. Os sintomas estão ligados a dificuldades de comunicação, comportamentos repetitivos e interesses restritos. Nesse caso, procure sempre a ajuda de um psicólogo especializado. E por isso mesmo, aqui fica a nossa homenagem a essas pessoas, familiares e também a profissionais que se dedicam ao autismo. O Redação TVE volta às seis e meia da tarde. Uma boa tarde para você e, se puder, fique em casa. Uma boa tarde para você. Uma boa tarde para você.